O projeto é de autoria do então senador Ataídes Oliveira e limita em dois dias úteis o prazo para que o estabelecimento comercial ou prestador de serviço receba os valores da venda com cartão de crédito. Atualmente, o comerciante tem que esperar 30 dias para receber o valor correspondente às vendas feitas com cartão de crédito. Mas o relator da proposta, senador Otto Alencar, apresentou um parecer pela rejeição do projeto. Segundo ele, ao estabelecer esse novo prazo, o custo financeiro referente a esse adiamento provavelmente seria pago pelo consumidor. As instituições financeiras passariam a cobrar tarifas ou juros nas compras com cartão de crédito entre a data da transação comercial e a data da fatura. A proposta surgiu como resultado da CPI dos cartões de crédito, realizada no Senado em 2018. Essa é uma matéria que não é consenso no mundo. Alguns países trabalham com 20 dias, 19 dias, outros com 2 dias. E aqui no caso do Brasil, é importante a gente dar um espaço para que de fato exista competição. E a competição que está ocorrendo é aquela trazida pelas fintechs, que está apenas se iniciando. Os senadores rejeitaram o projeto, mas aprovaram uma moção para que o Banco Central ou o Conselho Monetário Nacional disciplinem os prazos de ressarcimento dos pagamentos feitos com cartões aos estabelecimentos comerciais ou prestadores de serviços. Essa moção será entregue pelos senadores da Comissão de Assuntos Econômicos ao presidente do Banco Central num café da manhã nesta quarta-feira. Cabe ao Banco Central baixar uma resolução que possa fazer com que o consumidor não seja prejudicado e com que o lojista que gera emprego, que corre o risco do seu capital para poder abrir o seu negócio, não seja penalizado. E aquele que faz a atividade meio que é do financiamento, no caso o cartão de crédito, não penalize nem o seu usuário ou seu cliente, muito menos o empresário, o microempresário, etc., que muitas vezes é obrigado a circunvar diante disso. Foi aprovado também um projeto que autoriza o Distrito Federal e os municípios a criarem programas de auxílio financeiro destinado exclusivamente à matrícula de crianças de 0 a 5 anos de idade em estabelecimentos de educação infantil. Os recursos serão distribuídos a famílias beneficiárias do programa Bolsa Família, desde que as crianças não estejam matriculadas em unidade de ensino da rede pública ou conveniada e que as famílias não recebam auxílio creche ou pré-escolar de empresas com as quais mantenham vínculos trabalhistas. Mas o benefício só poderá ser concedido se houver disponibilidade orçamentar e financeira e se não impactar os recursos já destinados à educação básica pública. O fato é que nós estamos atendendo as crianças de 0 a 3 anos que representam o extrato dos 20% por renda domiciliar, mais baixa do país, que não vão à escola porque não há vagas. E nós estamos criando um mandamento para que haja e os municípios terão que procurar recursos. Esse projeto autorizativo vai ser analisado pela Comissão de Educação. Comissão de Educação